A carta também está na rua Pacheco Chaves e ela é entregada na rua Balinha, dentro da comunidade da favela da Vila Prudente. Está um endereço que não existe na Pacheco Chaves, aí é o número da pessoa da favela, um cliente, aí a gente traz porque já conhece o cliente, porque se não, tinha que voltar como número de endereço na Pacheco Chaves. Corre! Correio! Eu sou o Bilhatão, carteiro da favela da Vila Prudente, tenho 38 anos, sou carteiro há 16 anos já na comunidade da favela da Vila Prudente, e trabalho aqui, tranquilo, e bem-vindo. Como é a sua rotina de carteiro aqui na favela? A gente entra às 9 horas da manhã, serviço, e horário até às 6. Entra de manhã, faz uma triagem, separa por SEP, cada um pede seu SEP, e depois separa por rua, coleciona, vai para a rua, almoça, vem para a rua. E a gente, com isso que trabalha. Tem uma média de quanto tempo você fica caminhando? O seu serviço é caminhando, você não usa bicicleta? Não, não tem bicicleta, não tem nem como a gente trabalhar com bicicleta aqui dentro da comunidade. E em média a gente anda, a gente trabalha 4 horas e meia, 4 horas e meia, 4 horas e meia, 4 horas na rua, de percorrimento. E vocês têm um limite de peso que vocês carregam? Como que funciona? O limite de peso é dividido entre homem e mulher. Mulher é 6 quilos e homem é 8 quilos. E a gente tem um alo auxiliar que chama DA. Aí nesse percurso a gente manda várias malas ao dia. Ah, sim. Fica em pontos estratégicos para vocês pegarem. Quando a bolsa esvazia, naquele ponto já tem um lugar certo que a gente vai pegar um DA. Focando um pouco aqui na favela da Vila Prudente, como que foi esse início da chegada de um carteiro na favela? Antes tinha esse serviço dos Correios? Antes tinha um serviço já. Quando eu cheguei já tinha um carteiro na favela. Aí eu tinha prestado com o custo público. Aí eu passei para trabalhar com o carteiro. E o carteiro daqui eventualmente estava saindo. Aí naturalmente eu vim para cá. Sim, mas antes de ter esse serviço de entrega, como que era feita a... Como os moradores recebiam as correspondências? Você foi o segundo carteiro. E antes disso? Antes de vir o carteiro para cá, como foi adquirido o carteiro para cá, foi... O pessoal daqui fizeram um mapa, o presidente da favela, Júcio Eduardo, né? Fez um mapa, mapeou toda a favela. Aí foram no Correio e mapearam ponto a ponto e colocaram o endereço em todos os becos. Aí assim, eles apresentaram no Correio, veio o pessoal do Correio para cá e viu o que tinha como trabalhar aqui. Aí veio um carteiro específico para trabalhar na favela. Então foi em conjunto com o morador da favela, com o Eduardo? O projeto nasceu junto com o morador? Isso. O que o morador do Eduardo, acho que ele era presidente, vice-presidente da favela. Ah... Aí além da favela, você tem outra rota que você faz ou é só aqui? Porque a demanda é grande aqui dentro. É, antes aqui dava pouca carta, né? Aí teve bastante carta depois. Aí eu fiquei só com a favela. Com o tempo foi diminuir o volume de carta. Aí eu peguei umas outras ruas de fora também. E a gente sabe que aqui dentro é complexo o sistema de ruas, de becos e vielas. A numeração é aleatória. Como foi conhecer isso? Como foi o seu primeiro dia? Ah, quando eu comecei a trabalhar na favela, foi bem difícil. Porque eu não conhecia. Antes assim, eu morava aqui, já fui morador da favela da Vila Pudente. Mori aqui, meu pai mora aqui e antes eu morava aqui. Aí eu casei e fui pra fora, né? Só que antes, pra mim conhecer isso aqui... É bem complexo. Muito trabalho. Porque você olha de um lado, é uma numeração da rua. Do outro lado é outra numeração. Não é par e igual uma rua normal. Sim. E de um lado é par, na outra é ímpar. Não, aqui, vamos supor, aqui é 15,35 do lado. Do outro lado é 34,25. Aí é tudo assim, tudo diferente. Foi no dia a dia mesmo que você foi adquirindo... É. Aí o carteiro daqui tinha saído. Aí o chefe falou, você conhece lá? Eu digo, eu conheço por andar. Pra andar por lá. Então você vai ter que entregar a carta lá porque ninguém consegue. Aí eu vim, já sabia andar e foi mais fácil. Mas o resto foi muito complicado. No começo eram poucas correspondências que chegavam. Esse número de correspondências aumentou. E, em média, quantas cartas hoje? Ah, não tenho ideia, ela tinha muita carta aqui. Tem um pouco que dá. Depende do começo do mês ou final de mês. Varia de 800 a 1.200 cartas por dia. E quais as melhores e as piores coisas de ser um carteiro na sua rotina aqui dentro? Ah, assim, melhor e pior aqui. Uma coisa que... Hoje é dezembro, né? Sim. Uma coisa que é bem diferente do pessoal de fora, dos carteiros de fora, é que o pessoal de fora, eles costumam ganhar muita cartinha. E quando é dezembro, eu fico meio triste pra baixo lá, sabe? Do comigo. Porque eles chegam com cesta básica, com um monte de coisa. E aqui... Não tem... Não tem muito isso. O reconhecimento. Você sente que não tem o reconhecimento. Isso. Muito que a gente não tem o costume de dar. Eles falam que é tipo, obrigação sua. Sim. Né? Mas eles não sabem o quanto era difícil no começo. Porque antes deixava tudo na série. E hoje você recebe na sua porta. Aí hoje eu tenho um plano também com o pessoal do Brás. Mas quem recomenda, Centex, uma caixa, você compra no mercado lindo. O pessoal do Brás, eles trazem e fazem o contato comigo. Falo pra eles deixarem na série. E depois eu passo entregando pra todo mundo. Um serviço afora que é de outro carteiro. Que eu compro com esse pessoal. E eles não entram aqui na favela. E eu faço esse serviço. Você acaba fazendo a mais, esforçando a mais. E o pessoal pega as contas. Então não seria uma dificuldade. Seria mais esse reconhecimento que você entende que poderia ter. Uma coisa que também é diferente do trabalho afora. Porque aqui o volume é bem menor do que fora. Aí você trabalha o ano inteiro bem mais tranquilo. Só no final do ano que ela é um pouco mais chave. Mas não tem o que reclamar. E uma vantagem? Uma coisa que é legal assim. O legal é que você trampa na rua e não tem o que te perturbar, não sabe? Você faz o seu horário? Muito tranquilo. E nesses anos todos, quantos anos foram mesmo? 16 anos que eu trabalho. Nesses 16 anos que você está trabalhando aqui dentro, você fez muitas amizades também. Pela correspondência, você consegue acompanhar um pouco da história do morador? É, quando vem a carta, muita pessoa não... O morador mesmo não reconhece que deixei a carta na sua casa. Ele não sabe o seu endereço. Está completo esse nome, mas às vezes está só com o nome dele e não tem meu número. Ou o número está faltando, ou só tem o primeiro número. E a gente já conhece pelo nome da pessoa. Ah, legal. E aí a gente já conhece a entrega. Já tem essa relação. Então seria também uma dica que você daria para os moradores e também em geral. Quem utiliza o correio, deixar sempre a carta completa. Porque nem sempre você vai saber o nome de onde vai ser. Às vezes é. Erro de uma loja, você faz um cadastro de uma loja. Eles na hora da impressão, colocam, vamos supor, o que tem muito difícil. Quando tem duas casas. É casa A e B. Sim. A loja nunca coloca A e B na casa. É raro vir. Entendeu? Aí só vem com o primeiro nome. Só com o nome do primeiro correto. Só da primeira casa. Aí lá você vai ter que saber se é casa 1, 2 ou 3. Ou A ou B. Aí o carteiro sempre tem que... Com experiência de adquero. Sim. Mas por ser um pouco complicado, também por essa questão de correspondência vir completa, já aconteceu de você trocar correspondência no orador? Sim. A gente, nessa casa, todo dia tem uma carta. Todo dia tem uma carta. Você já vê o costume de chegar aqui, às vezes jogar uma carta aqui. Soltar uma carta aqui. Aí quando você vê, ah, ele falando, era da casa do lado. Aí você vem aqui e pede a carta, senão você avisa para deixar a carta lá. Mas chega ao ponto do morador vir questionar você e ter alguma desavença? Ou compreende? O único problema que tem que entregar a carta aqui, às vezes também é quando o pessoal, eles acham que estão na vila. E a numeração daqui é tudo irregular. Quando a numeração é irregular, o correio meio que se tem os pontos certos do que fazer. Quando a numeração é irregular, ele coloca a área de risco e não faz a entrega. Entendeu? Você vê isso como preconceito? Porque... 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 Posta no correio mesmo assim, ele fala que tem que entrar, mas não tem quem conhece. Vira, você conhecendo o sistema do correio, esse fato de chegando no correio, algumas correspondências da favela vêm como área de risco, você sente isso como um preconceito? Você que já foi morador também? Não, não tem esse preconceito na carta, não tem preconceito. O preconceito eu acho que quem cria, eu não sei como que fala, se eu te responder. Mas quando a gente vem trabalhar aqui, eu venho trabalhar aqui, pra mim é normal, não tem... Já é percorrida minha, não tem o que falar, não tem preconceito nenhum. Agora, o outro carteiro que vem de fora, ele não quer vir porque a numeração não é certa. Se a numeração fosse irregular, qualquer carteira viria e fazia. É mais a questão da logística mesmo. A questão de não conhecer, não saber andar pelos becos, por as vielas, por onde entregar a carta, porque não tem como ter uma sequência de numeração pra colecionar, pra arrumar, continuar. Nesse dia a dia, você teve alguma situação que foi engraçada na entrega da carta? Ou até mesmo você acompanhando a história da pessoa, você se emocionou em saber que ela tá recebendo uma notícia boa? Você já comou a situação, tipo, do presídio, que você recebe bastante correspondência de presídio também, né, da pessoa, das famílias que tá... Tem as cartas que vêm do presídio, as meninas ficam perguntando pra mim se tem carta do namorado, de alguma coisa assim. Quando não tem carta pra elas, eu falo que acabou o amor, que não tem mais amor, que não tem carta de amor. Aí, quando chega a carta do namorado, eu falo, pronto, o amor foi renovado, chegou. Então, é gostoso, assim, você acompanhar também. É gratificante, sim. É engraçado. Tem um morador, outro, que é meio exaltado, alguma coisa assim, mas... Você procura equilíbrio. É, procura equilíbrio e fala, tinha que informar pra eles qual que é o direito que o ele tem, ou o dever do morador, como se for um dos dois. Aí, eu falo, os pontos, o que a gente faz ou não. Um ponto que é, uma vez teve uma confusão, é porque a mulher queria que eu subisse uns dois lances de escada aqui, uns dois lances de escada, e o homem não permite a gente subir a escada. Ou entrar no portão pra deixar a carta dentro da sua casa. A carta tem que ser entregue na sua porta. Externo. Isso, não pode ser eu abrir sua porta e a gente colocar lá. Sim. O homem não pode isso. A gente tem que deixar no portão. Não pode fazer esse tipo. Ele pode ocorrer outras situações, desencadear a outra, falando que... Ele subiu, fez uma entrega interna, subiu a escada e machucou, caiu, pegou o joelho. Ele pode não que nem zapar. Certo. Biratã, se sabendo que antigamente não tinha o serviço de entrega porta a porta, os moradores precisavam ir até um local, recolher ali, na verdade procurar até a sua correspondência. E hoje tem essa facilidade de eles receberem em casa. A favela adquiriu esse direito também, desse serviço dos correios. Por esse caminho, no seu ponto de vista, qual a importância de um carteiro aqui dentro? É muito importante o carteiro passar por um dia, porque mantém o morador sempre informado. E ao deixar na série, a pessoa não vai saber nunca que chegou uma carta para ela. E como que vai ser o serviço da... Vai ficar bem difícil se um dia chegar e sair o carteiro, se não confere. Você acha que pode chegar a esse ponto? Ah, eu não sei. Eu tenho uma cirurgia, acho que para janeiro, para fazer. Eu não sei como que vai fazer, como que vai vir o carteiro para cá. O carteiro que tinha que vir para cá, que conhecia, um foi para a Pina Manhagala e o outro está na Vila Ema. Aí eu não sei se vão resgatar um dos dois para poder vir ou vocês vão ficar sem correspondência. Eu vou ficar uns 4 mil e 100 mil fora. Biratã, qual dica você deixa para os moradores para facilitar o seu trabalho? Uma coisa que é bem difícil também é que muitas casas não têm um número. A gente já pega por causa que eu já conheço há muito tempo, mas eles pintam a casa e depois esquecem da numeração. Aí quando correspondência vem um outro carteiro que não chega de correspondência, ou que volta, que não existe o número, aí ele reclama com o carteiro que não entregou, mas a casa dele não tem número. Como que o carteiro vai? Se um outro carteiro de fora que vem, vai saber que é tal, que é tal. Isso é uma dica que o morador tem que pôr o número na porta. Diante de tudo isso que a gente conversou, da sua história e da rotina de um carteiro, Qual a mensagem você deixa para os moradores e para os futuros carteiros que virão aqui? A mensagem que eu gosto de esquecer, que tem que o pessoal ter muito, é que o pessoal tenha mais amor e respeito um pouco. E quando a gente trata as coisas com mais respeito para o outro e com amor, a gente faz um favor para o outro pessoal e não tem, não pesa, não tem custo nenhum. Agora tem um outro cara que às vezes é muito, que tem rancor, tem cara muito áspero, aí a gente fala, tem um custo, quanto você vai me pagar? Então, essas coisas aqui não tem, não tem que ter mais amor, não tem mais, que ter amor a gente vai ter uma legitimidade um com o outro e respeito um pouco, as coisas vão sair muito mais fácil. Para os futuros carteiros que vão vir aqui conhecer, aqui trabalhar, qual mensagem você deixaria para eles? Não tem que ter medo, é legal, é gostoso do serviço, enfim, depois que passa a conhecer, enfim, enfim, desculpa aí. E aí Era carteiro de favela, coisa bela, contradição Rua sem nome, beco viela Pulando esgoto, minha função Faltando dado, número errado Uma labuta, sorte e viés De rosto em rosto, fui dar novela E calo nestes pés 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 Obrigado.